Beleza pessoal, aqui é o Metano Vale hoje com mais um papo aí bacana com a galera que está movimentando a cena durante a pandemia, né? Ah, se não fosse esse pessoal para quem curte o Heavy Metal, a cena ia continuar, mas a gente não sabe como, não é verdade? Então hoje está aqui com a gente aí a galera do Acesso Music, que aí está a Kenia representando, beleza Kenia? Tranquila? Beleza, tranquilo. Estamos aqui com o pessoal do Underground Extremo também, que o Harley está aqui representando, beleza Harley? Sabe, tudo certo. E também estamos aqui hoje com os Perdidos no Vale, beleza? Com o Alan e com a Jamile, beleza pessoal? Tranquila? Boa noite. Boa noite pessoal. Tranquilo? É um prazer ter vocês aqui, tá gente? Então como todo mundo sabe, esse papo é um papo assim, para todo mundo ver que a galera que trabalha aí trabalha aí com com eventos online e movimenta a cena, que é todo mundo junto, que intenção é essa, né? E vamos aproveitar aqui, olha, deixar claro que todo mundo aí, pedir para o pessoal, vamos se inscrever no canal de todo mundo aqui, seguir a galera, prestigiar os eventos que acontecem, para acontecer isso sempre, não é verdade? Que a Covid está faltando. Falando nisso, vamos se cuidar, hein, galerinha? Vamos se cuidar para a Covid estar querendo voltar, né? Infelizmente. Então, parece que está tudo normal, mas não está, não é verdade? Isso aí. A Kenia, a Kenia é uma das responsáveis aí, né? Do Acesso Music, né? Uma das produtoras do Acesso Music, inclusive ela é uma das responsáveis pela parte, assim, da parte eclética, né? Com o Acesso Music, é um site aí que tem várias vertentes, né? O Acesso Music, ele apoia a música e a arte, não é isso, Kenia? Isso mesmo, né? A ideia do Acesso Music é abranger todos os estilos musicais, mas claro que tanto eu quanto o Clóvis Romain, que é o outro fundador, nós temos os dois pés no metal, mas a proposta do site é mais abrangente mesmo. Mas acaba que tem mais coisas de rock e metal, sim. Bacana. A Kenia também tem uma grande experiência em entrevistas, né? Fazendo entrevistas, em backstage, inclusive ela traduziu aí o livro, o prefácio do livro do André Matos. Já já eu volto com ela para a gente falar sobre isso aí, Kenia, tá? Beleza. Pessoal do Canal Superdito no Vale, essa galera aí, vocês são de qual cidade do Vale do Paraíba? São José dos Campos? Isso, daqui mesmo. Eu sou de Cachoeira Paulista aqui, duas produtoras aqui do Vale do Paraíba, né? Então, vocês têm um canal de detenimento e variedades e vocês são produtores de eventos também, né? Vocês têm um esquema de produzir eventos assim ao vivo, não é isso? É, na verdade, isso era uma idealização minha, né? O Alan sempre teve banda, sempre viveu de música e aí quando a gente se conheceu, eu falei para ele, falei, gente, eu tenho uma vontade enorme de produzir evento de metal, né? E aí ele falou, ah, o que você não faz? Aí eu comecei a ir atrás, comecei a ir atrás, enfiei a cara e ele me ajudou. E o ano passado a gente realizou o primeiro festival, a gente criou a produção, a produtora Zauber Beast, Zauber Beast Productions, e aí a gente fez o primeiro evento, que é o Dark Mysticism Festival, primeira edição. A gente queria que tenha sempre o mesmo nome e vá mudando as edições. Daí nós queríamos muito que tivesse a segunda edição esse ano e eu gostaria que fosse uma coisa maior, mais bandas, porque o primeiro evento foi na Oxpox, foi maravilhoso. Tive o apoio da Sandrinha, do Toninho, né? Inclusive tive o apoio de grandes amigos também, o Marcelo Zanatta, o Rony Maranhão, que nos apoiaram também, né? O Shell. Oi? O Rony do DH? Sim! E eles deram apoio aí para a gente e o evento foi ótimo, mas infelizmente só não teve muita gente, né? Acho que teve uns 100, umas 100 pessoas. Para variar, a gente sempre comenta aqui, quando rola o esquema, a galera não vai. Quando não tem, a galera reclama, né? E ainda mais, tomara que o pessoal agora comece a dar valor para o esquema, não que os esquemas aí online sejam ruins, pelo contrário, é isso que está movimentando a cena. Mas quando voltar tudo normal, eu falo aqui sempre, vamos voltar lá, galera, vamos prestigiar os eventos, vamos lá. Tem muito evento que é de graça e ninguém vai. É verdade, tem muito evento que é baratérrimo o ingresso e ninguém não vai. Cara, foi super barato. A gente, em março do ano passado, nós trouxemos uma banda do Rio de Janeiro, a Never Christ, de black metal. A gente trouxe uma banda de BH, os quatro integrantes de avião, ida e volta, entendeu? Alugamos instrumentos, classe 10, entendeu? Tudo top, os instrumentos. Nós ganhamos, além de patrocínio de algumas empresas, nós ganhamos vários brindes, camisetas, CD, uma porção de coisas. Fiz sorteios lá no palco. Eu apresentei o evento o tempo inteiro no palco. E aí vai 100 pessoas no evento. Em torno de 100 pessoas no evento. E, meu, as bandas, além da Morfolk, né? Lógico que o Alan tocava na Morfolk. A gente colocou a Morfolk, claro. E porque também a Morfolk, que em São José é uma banda muito querida, né? Tem um fã clube que vem querendo. Eu gosto, eu gosto. Então, a gente colocou a Morfolk, colocou a Scalp de BH, que a gente tinha acabado de conhecer na época. Fazia o quê? Uns três, quatro meses. E a gente ficou de cara com o som dos meninos, que eles são, eles arrebentam, né? E o som da Never Cry, que a gente gosta também, tanto de death quanto de black metal. E o Thiago arrasou, né? O Thiago arrasou. Aí aconteceu esse festival de vocês aí. Deu esse público baixo, né, cara? Infelizmente, aí, não deu pra fazer a segunda edição do festival. E vocês agora estão partindo pro lado da entrevista com a galera aí, né? Daqui a pouco a gente volta a conversar com vocês aí, sem respeito aí. Tranquilo. Harley, underground extremo. Harley, achei o maior barato o comentário que vocês fizeram a respeito do Metal no Vale, festival online, segunda edição lá, né? Vocês assistem e depois vocês comentam banda por banda ali como que foi, né? Pô, isso é muito legal, cara. E aí, cara, além desses comentários que vocês fazem aí, underground extremo, tá fazendo qual o tipo de trampo? Vocês estão, desde quando aí, trabalhando? Como é que é? Então, a gente surgiu aí como mídia há cinco anos, né? Inicialmente, ali, eu trabalhava com outras mídias e sentia necessidade de fazer um trabalho mais autoral, assim, e mais voltado pra mídia, pra bandas do underground mesmo, né? Nos outros sites que eu tava, era muito voltado pro mainstream e eu queria fazer uma coisa mais com os pés no underground, que é onde eu acredito que necessita mais, assim, de apoio, né? De divulgação. E aí, o site surgiu há cinco anos atrás e foi se especializando, né? A gente foi começando, começamos com resenhas e entrevistas e agora a gente já criou vários quadros, assim, né? Que são os semanais e a gente também agora tá com o programa na rádio, né? Na Mutante, já acredito que uns dois anos, mais ou menos, de programa. E esse ano a gente estreou um programa na Rock Company, eu e a minha esposa, a gente apresenta o Company from Hell, né? Ela fugiu da gente também hoje, né? Ela escorregou também, né? Que nem o Maicon. É, tá. Alguém tem que olhar o pequeno, né? Ela tá lá dando uma olhadinha nele. Isso aí, isso aí. Um abraço pra ela. E a gente tem esse intuito, né? De divulgar, assim, a gente sempre, quando vendo os festivais online, a gente tá dando nossa força, assim, né? Ou seja uma cobertura pré-evento, como a gente fez com o pessoal do Acesso, né? A gente fez um texto pré-evento. Ou quando a gente tá na correria ali e a gente não consegue fazer o pré-evento, a gente decide fazer o posto, né? Então a gente assistindo ali, o computador do lado, a gente vai registrando ali as nossas ideias, assim. E aí vendo esses eventos surgiu a ideia de fazer o nosso, né? Então aí dia 26, 27, com esquenta aí no dia 25 de dezembro, vai ter aí três dias de festival online. Do um degrau de extrema. Vamos lá. Ontem foi a estreia da segunda edição do Metal no Vale Festival Online lá no YouTube da Metal no Vale. Quem não viu ainda, vai lá, curte, porque ficou bacana. Ficou muito legal. E tava lá ontem, o Underground extremo, que fez esse comentário. Valeu a presença de vocês lá, tá conversando lá com a gente, tá dando opinião. E eu gostei muito da resenha ali que vocês fizeram pós-festival, assim, falando. Muito bacana esse trabalho de vocês. Tênia, você trabalhou aí com, traduzindo a resenha do livro do André Matos, cara, o maestro do metal, né, cara? Como é que foi isso aí, cara? O convite foi assim, a gente já tem uma parceria com a editora Estética Torque, então já fiz alguns trabalhos pra eles, revisei o livro The Number of the Beast, revisei o livro do White Snake, traduzi a biografia do Paradise Lost. E o Clóvis Roman, que é o meu parceiro, que é meu esposo e trabalha comigo no Acesso Música, e ele foi convidado pra escrever algumas partes do livro do André Matos. E como a gente trabalha juntos, né, acabou que surgiu a oportunidade de traduzir o prefácio do livro, que foi escrito pelo Tobias. Então foi super legal, assim, eu acabei ajudando um pouquinho na equipe ali do livro do André Matos, né, ajudando a escanear documentos, nas partes de pesquisa ali pra que o Clóvis pudesse fazer a escrita, né? E aí surgiu esse convite, foi super legal. Grande figura, né, cara? E meu gato apareceu aqui atrás, participando da live. Ninguém percebeu o seu gato aí atrás. A gente tem um gato parecido com o seu. Que bacana. Rapidinho, falando em André Matos, eu tive uma experiência rápida com André Matos, muito legal, surreal. O Larry Sinfony foi abrir pro Saxon lá no Clóvis Carhall, e depois do show do do Larry Sinfony, eu tô lá, né, no backstage, tô lá assistindo o show do Saxon lá de cima, eu tinha essa oportunidade, eu não vou ficar lá embaixo, eu vou ficar ali do lado, vendo os caras. Eu tô ali viajando, babando, né? Aí eu tô lá, assim, né, viajando, aí daqui a pouco eu escuto uma voz, assim, bacana, né, cara? Eu, é bacana, eu olho, assim, é o André Matos, cara, com a clima dele, né? Bacana, nossa, muito legal, cara, muito legal. Aí, tipo assim, eu viajei e falei, nossa, André Matos, cara. Aí eu fiquei tão perdido, assim, que eu falei, é bacana, deixa eu ir lá com a banda aí, falou, falou, falou isso aí, sabe? Em vez de eu ficar... Na época eu não tinha o WhatsApp, não tinha o celular pra estar tirando uma foto com o cara, sabe? Mas eu tive essa experiência aí, cara. Eu tô nervoso. Eu ia ter trocado uma ideia com o cara e tudo mais. Eu fiquei tão perdido, rapaz, que eu saí com medo correndo do cara, olha só, pra você ver. Se fosse outro... Ah, ele era sensacional. Eu trabalhei no Meet & Greet dele, na verdade, assim, eu trabalhei no show vendendo merchandise, e aí eu cheguei pro produtor e falei, ah, vai rolar o Meet & Greet? Então, o que você acha de eu colocar aqui as coisas do Merchan, onde ele vai fazer o Meet & Greet? Olha a ideia, que eu queria ficar perto dele, né? Aí ele, não, nossa, que ideia ótima. Aí eu fui lá, coloquei, montei minha barraquinha de merchandise no mesmo lugar que ele ia fazer o Meet, acabei ajudando a organizar o Meet & Greet dele no meio ali, né? E foi super legal. Eu vi ele dando dicas de vestibular pros fãs, atendendo, assim, um menino jovenzinho que ia prestar vestibular, e ele falando sobre os cursos, falando o que a pessoa podia escolher. Tanto que chegou, depois disso, ele ficava, assim, meia hora conversando com cada fã. E o cara do teatro falou, olha, a gente tem que fechar o teatro, né? Agiliza aí, porque já deu tempo, né? Ele, não, não, se eu não conseguir atender todo mundo, eu atendo o pessoal lá fora, na calçada. E eu fiquei encantada, porque eu achei ele, assim, querido. Muito bacana. Muito legal. Tanto que eu tava ali, né? Ele podia não falar nada comigo, né? Ele pegou e falou assim, ele viu que eu tava viajando tanto assim, que ele não se contê, e não nem vê que ele tava ali. Ele chamou minha atenção, bacana, né? Eu falei, ih, foi muito legal isso aí. Foi uma passagem bem bacana mesmo. E você tem outras experiências também, né, Kennedy, de backstage e tal, né? Você trabalhou backstage, assim, com bandas gringas ali, bandas nacionais, né? Você tem uma experiência, assim, né? É, na verdade, a experiência foi mais... Eu já ajudei a organizar o Meet & Greet do Our Day, da Taria. Trabalhei fotografando o show, o DVD do Angra, que teve em 2018. E foi a convite da produtora, da Top Link. Na época, o Clóvis também trabalhava pra eles. O que mais? E merchan, sempre vendi merchan do Brujeria, do P.O.G. Top Link, Paulo, né? Ah, eu fiz algumas coisinhas, assim. Que caia na figura. Isso. Figura. Paulo Barão, gente boa. Figuraço. Tenho a oportunidade de conversar com ele uma vez também. Ah, sim. É, o... O Paulo Barão, inclusive, ele participou do Acesso Music Fest, foi um dos apresentadores. E foi bem legal ele ter abraçado a causa, que o nosso festival foi beneficente, né? Ele é um... A causa animal. Sim. Foi em prol de uma ONG aqui de Curitiba, chamada Crazy Cat Gang, que é uma ONG que cuida de gatinhos abandonados. Então, como vocês viram, né? Meu gato passando aqui atrás, eu sou gateira. Tenho quatro gatos. Muito legal. E essa ONG, ela faz um trabalho incrível. Então, a gente... Quando surgiu a ideia de fazer o festival, já no primeiro momento, eu falei, não, tem que ser beneficente. E com recomendações da galera, a gente escolheu a Crazy Cat Gang. E foi... Foi muito legal. É um festival organizado aí pela Acesso Music, muito, muito legal mesmo, muito legal. Então, Alan e Jamile, vocês, então, fizeram o festival lá presencial e depois, agora, com a pandemia, infelizmente, como várias pessoas aí, né? Que tinham várias ideias, várias turnês, etc, 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 foi tudo por água abaixo. E aí, vocês tiveram... Como que pintou essa ideia de entrevistar agora as bandas aí? Como é que pintou essa ideia aí? Na verdade, eu e o Alan, a gente se conheceu nesse meio underground e o que... Uma das coisas que nos aproximou foi esse monte de afinidades. Então, a gente sempre quis fazer diversas coisas. Ele... Nossa, eu tenho outras coisas. E o canal é um sonho antigo nosso. Então, quando a gente se conheceu e a gente foi trocando ideia e aí surgiu o relacionamento e tudo... Meu, vamos fazer um canal junto? Vamos! E aí, a gente sempre ficava, né? Na verdade, ele já tinha um canal sozinho e eu também tenho um canal. Aliás, que é no meu canal, é sobre gatos, é mulher gato, eu falo sobre gatos, eu sou super gateira, eu já fui da proteção animal e a gente tem treze gatos, três cães. E aí, ele falou... Incrível! Ele não continua... Mas tem cinco cachorros e três gatos. Em casa, são cinco cachorros e três gatos. Ah, que só tem gente boa, meu Deus! Então, daí... Daí, ele falou, não, me deu maior força com o meu canal e tal, mas a gente sempre quis ter um canal juntos. E aí, a gente começou a viajar, né, amor? E aí, a gente falava assim, pô, vamos criar um canal, falar das viagens e tal. E aí, a gente... Parece que nunca dava tempo, né? Nunca dava tempo, eu trabalho demais, também sou professora. E ele tava muito envolvido com a banda também, na época e tudo, né? Daí, quando chegou a pandemia e a gente teve que ficar trancadinho em casa, nós olhamos a mão pra cara do outro. É agora ou nunca? Senão, a gente ia ficar doido aqui, né? A hora é agora, vamos fazer esse canal. Se matar ainda a pandemia, então, quando ela falou assim, aí um olhando pra cara do outro, eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu daí? O canal, assim, a gente ama metal, né? Mas o canal é de música, assim, não mais só de metal, na verdade. Mas a gente, porque a gente também fala sobre séries, filmes... Filmes, livros, comida. Comida vegetariana, né? Que a gente é vegetariano, a gente quer chegar ao veganismo, mas ainda não chegamos lá. E a gente faz uns vídeos sobre isso também, e sempre falando de um artista vegetariano ou vegano. E também deu a calhar de a gente fazer algumas entrevistas com bandas de rock e metal. As lives, ele perguntou, como que vocês começaram a fazer live? E surgiu por acaso. Nós estávamos sempre assistindo todos os canais aí de metal e alguns outros que a gente curte, né? E aí a gente ficava assim, pô, como será que faz uma live? E aí foi muito engraçado, porque como eu sou professora, a escola também começou a pedir pra gente fazer live com os alunos. Aí eu falei pra ele, nossa, amor, deu pra fazer live, olha aqui, é fácil e tal. E aí a gente começou a pesquisar uma plataforma e tem um amigo nosso nos Estados Unidos, que é amigo dele de longa data. E esse amigo dele tem um canal que tem nada a ver com o rock, mas enfim. E ele também nunca tinha feito uma live, e aí nós falamos, vamos testar ambos? Vamos fazer uma live? Vamos. No primeiro dia, a gente fez uma live de três horas, assim. A gente fez uma hora e meia no nosso canal com ele e migramos pro canal dele mais uma hora e meia. E foi tão gostoso. O canal dele é de coleção, anos 80. Oi? É verdade? Se ficar, eu paro. Não, se ficar, vai embora. Vai embora. Vai embora. E aí, finalmente, vamos fazendo, vamos fazendo. E foi surgindo, foi surgindo gente até pedindo pra fazer. Falei, meu, que da hora, muito bom. Legal. Eu gosto, eu acho legal o trabalho de vocês, né? Então, mais entrevista ao vivo. Eu não tenho essa experiência de entrevista ao vivo. Eu vejo que a galera de entrevista ao vivo é osso. Às vezes dá uns perrengues, né? É, é, é. Você tem que segurar a bronca, bacana, não é verdade? Então, eu, tipo assim, vou dar um spoiler aqui. Eu estou pegando experiência primeiro agora. É, para depois fazer isso aqui. Harley, Harley, você tem ligação também lá com o pessoal do Subsolo, né, Harley? Você dá um apoio lá. Qual que é o seu envolvimento no Subsolo lá, cara, falando nisso? Então, o... Ih, travou ali. Voltou. O Subsolo, eu entrei pra mídia em 2018, né? O membro fundador ali, que é o Maicon. O Vinícius, que é co-fundador. E o Sidney, que era pra estar aqui também. A gente toca junto na mesma banda. E eu sou... Eu sempre olhava o Subsolo, né, como mídia. Lia bastante e falava pro Maicon. Maicon, falta ali um pouco mais de metal extremo, assim, né? Vamos levar um pouco mais de extremidade aí pro site. Aí eu meio que me convidei pra entrar no site. E aí, né, faço parte já lá uns dois anos, dois anos e meio por aí, né? E o Subsolo, eles... A novidade ali, eles vão fazer o festival online também. O Maicon ali, o pessoal tá ajudando a gente no nosso. Tanto é que as artes do Festival Um Degrado Extremo, do dia 26 e 27, foi o Maicon que fez a arte, né? Fez toda a arte ali, principal, o cartaz, né? E a minha esposa fez nos cartazes divulgação ali, a parte da divulgação, né? E o Subsolo, dia 2 de janeiro, vai tá fazendo o seu segundo festival online, né? Não posso revelar ainda quem são as bandas, mas o headline é o Corzo, né? Que a gente já divulgou, né? Já falou, já falou... Já falou top aí. É, a gente começamos já com o headline, pra galera saber que a segunda edição também vem forte, né? Tô louco mesmo, bacana. E as novidades do Underground Extremo? Ah, o Underground a gente tá agora tão concentrado aí no festival, né? A gente já fechou aí 52 bandas, e a gente decidiu fazer um festival no Natal, de black metal, né? Pra ser bem profano, assim. Então a gente já tá aí com 16 bandas mais ou menos fechadas, né? Então a gente tá concentrado no fazer edição, né? Recebendo o material das bandas, fazendo edição. Então vão ser três dias de festival, né? Vão ser mais ou menos quase 70 bandas. Então é um trabalhinho bem puxado. E a gente continua na... É, a gente continua naquela sequência de trabalhos, né? A gente tem quadros ali, a gente tem as resenhas. Estamos quase batendo mil textos na mídia. Atualmente... Oi? Kirão, desculpa interromper, Arne. O pessoal assiste os festivais e tal? Olha só pra vocês verem. 70 bandas. Imagina o trampo que não dá, galera, isso aí. Entendeu? Na hora que ele falou, pensei isso. Imagina o trampo. O Caio em diga tá fazendo um festival agora, que vai ser em dezembro também. Agora eu falo a memória, as datas. São três dias, são 60 bandas. Na entrevista eu falei, Caio, você tá bem? Você tá... Como é que você tá? Tá fazendo bem? Porque, tipo assim, quem vê a gente, assim, organizando os festivais, né? Fala a gente porque a gente também organiza os festivais, né? Acontece muito perrengue, né, cara? É uma coisa trabalhosa. Pra que dê tudo certinho e seja de qualidade, dá um trampo, né, cara? Se não... Se quiser fazer de qualquer jeito, o cara faz, velho. Mas quem tem, assim, quem é profissional, na verdade, dá um trabalho do caramba. Em contato com banda, né? Tudo isso aí é complicado. Você ia falar alguma coisa, Kemi? Você ia falar que o meu teve 21 e já foi um trampo? Então imagina a 60, né? Pois é, pois é. Então, falando em 21, né? 21 as bandas irão se apresentarem no Power Woman Festival, dia 22 de dezembro, aqui na Metal no Vale. 21 as bandas, 20 estados brasileiros, o Distrito Federal, todas de vocais femininos. Cada banda, uma representando o seu estado. Não percam 20 horas no canal YouTube da Metal no Vale, Power Woman Festival. Vai tá muito legal. E, Arley, vocês estão apoiando aí o pessoal do subsolo com o festival deles lá também, né? Sim. A gente tá na... É que lá, né? Cada mídia aqui do sul, pelo menos, a gente tem essa parceria muito forte, né? Então, uma mídia ajuda a outra. A gente também participa dos festivais e vai divulgando na medida que é possível. A gente acredita muito nessa questão do fortalecimento, assim, né? Tanto é o Caio, do Caio Indica, o Bode do canal lá do Metal, Metal do Bode, se não não me engano. O Metal com Batata. A gente tá sempre colando aí nos festivais e fazendo essa divulgação, né? E aí, o subsolo, o Luna também, o Luna Fest, que também é um festival organizado por parceiros nossos. A gente assistindo esse festival, vem a nossa ideia. Vão fazer o nosso também, assim, né? Só que a gente decidiu deixar o final do ano, porque a nossa proposta é uma retrospectiva. Então, cada banda que tá no festival foi uma banda ou que lançou alguma coisa em 2020, ou que foi marcante de algum jeito, que teve uma postura que marcou esse ano, né? Como o caso da Dark Tower, que não lançou o trabalho ano passado, mas é um trabalho tão forte que a gente decidiu abrir espaço pra eles, né? Então, cada uma das bandas que vai estar ali são bandas que marcaram 2020. A nossa ideia foi fazer uma retrospectiva, assim, no festival, né? Estiveram no Festival do Batata agora também, né? Sim. A banda é animal. É uma banda animal, né? E eu apresentei o primeiro bloco lá do Festival do Batata e eu apresentei, acho que o Dark Tower foi uma das bandas que nós apresentamos lá no festival. Ken, alguma novidade aí bacana pra gente do Acesso Music pra 2021? Então, não sei ainda. Na verdade, a gente não sabe se vai rolar uma segunda edição do festival. Temos alguns pedidos, a galera gostou do primeiro, fico bem feliz que a repercussão foi boa, né? A gente trabalhou com bastante carinho, com bastante dedicação pra que desse tudo certo e deu certo. Agora a gente tá investindo em várias lives no Instagram do Acesso Music. A gente tá fazendo toda essa parte literária também, né? Tradução e revisão de livros. E assessoria de imprensa também. Então, a gente achou que esse ano a gente ia levar um tombo por causa do coronavírus, porque começo do ano a nossa ideia era focar em assessoria de imprensa. E aí todas as bandas que haviam sinalizado pra gente um ok, ficaram sem dinheiro, não tem show, enfim, né? Outros projetos, né? Outros projetos, né? É, a pessoa pronto, ferrou, né? Mas agora tá retomando, estamos conseguindo alguns clientes de novo. Então, a ideia pro ano que vem é focar nisso e focar na assessoria. E alguns outros projetos que ainda não saíram muito do papel, mas vai rolar e por enquanto não dá pra contar. Mas eu sei que a gente vai continuar produzindo bastante conteúdo. O YouTube também agora a gente viu que é uma plataforma bem forte, né? Rolou uma entrevista no YouTube que eu fiz com a Elize do Amarman. E vai rolar mais duas que estão agendadas aí. Então, estamos... Agora a gente tá sendo multiplataforma. Todos no canal Acesso Music. No canal do Acesso Music. Isso. As lives estão rolando no Instagram do Acesso Music. Sim. Pessoal, falam nisso aí. O que o pessoal tiver de trabalho aqui. A gente vai deixar o link aqui nas inscrições aqui do vídeo aqui no YouTube. Pra vocês estarem aí acessando lá, né? O trabalho do pessoal, conhecer melhor. Tá deixando o seu like, se inscrevendo no canal lá da galera. E as novidades agora dos perdidos no Vale. Meus brothers aqui da minha região. As novidades de vocês agora rapidinho aí pra 2021. O que que rola aí? Ah, não. Em 2021 a gente... Acho que o primeiro plano é realmente pensar no festival, né? Com certeza. Agora ir atrás de fazer um festival. Dois, na verdade. A gente quer fazer um online e a gente tem fé que vai conseguir fazer um presencial, né? Estamos indo atrás disso aí. Mas, por enquanto, é continuar com o canal, com os vídeos, com os quadros. Porque a gente não faz só live, né? Nós temos muitos vídeos. A gente tem vários quadros no canal. E a gente quer conseguir inserir o outro quadro, que é um dos que a gente mais ama também. Que é o quadro de viagens, né? E também de eventos. Mas, pra isso, precisa ter eventos, né? Pois é. Mas, se Deus quiser. E todo mundo querer também, né, gente? Todo mundo tem que se cuidar, né? Eu fico assim, observando o que tá acontecendo. Tá tendo muita coisa assim de aglomeração. O pessoal não tá tomando cuidado. O pessoal não tem noção do perigo do negócio. Enquanto você não tem um caso na família, alguma coisa assim, e a pessoa não tem noção, sabe? Eu falo porque, literalmente, eu estou com o meu na mão. Porque eu sou tiozinho. Sou do grupo de risco. Então, eu peço pra galera se cuidar, entendeu? Porque a gente se cuida. E, pessoal, tá assim, né? Às vezes, parece que o pessoal descobriu a cura, né? Pro coronavírus, de tanta aglomeração que a gente tiver. Fico, nossa, a galera descobriu e eu não. Porque parece que a gente vive um mundo dos paralelos, né? Pior que, de repente, a gente pega se descuidando. A gente mesmo acaba pegando se descuidando. Porque parece que está voltando ao normal e não está. O pessoal manda convite pra gente direto pelo WhatsApp. Meu, vem pra cá. Vem pro bar. Olha a galera tudo aqui. A gente olha um pragar do outro. Meu Deus. Não é hora. Compra cervejinha. E tal. Né? E vamos lá. Pessoal, foi muito legal recebê-los aqui. Nesse papo, assim, bem simples. Só pra todo mundo ver e conhecer um pouquinho mais de vocês. Essas figuras aí que estão ajudando aí a movimentar a cena durante a pandemia. E eu fico pensando assim, o que iria acontecer se não fosse essa galera que aí está usando as redes sociais para estar movimentando, dando esse ar da graça para o rock, de todos os estilos. Na arte em geral, não é verdade? A arte em geral, isso aí está sendo muito bacana. Essa ferramenta que nós temos hoje disponível, né? Está sendo muito legal. Estamos chegando aqui ao final do nosso papo. Alguém? Eu tenho um recadinho cada um rapidinho aqui. Cada um começando pela Kenya. Vamos lá, Kenya. Bom, só quero pedir para a galera seguir o Acesso Music. Todas as redes são barra Acesso Music, exceto o Facebook, que é Acesso Music 2. A gente perdeu a nossa página original, então tivemos que fazer outra. Então, Acesso Music 2 no Facebook. O restante é Acesso Music. Quem não curtiu Acesso Music, fecha. A primeira edição está no YouTube. Espero que vocês curtam. Tem muitas bandas legais. Tem Venom Wink, Dandrena Gasosa, Menas, que é a banda do Mitch Harris na Palm Death. Várias bandas nacionais incríveis, Infumos Glory. E espero que vocês curtam. E o que precisarem, bandas que queiram mandar material para resenha, bandas que queiram apresentar seu material para a gente marcar uma entrevista, podem mandar, que a gente está sempre à disposição. Valeu. E aí, perdidos? Nós. Então, temos muitas lives esse ano. Tem live com a Front, com a Atômica, com o Invisible Control de Recife, com a nata do Média Cadáver. Enfim, muita coisa para rolar ainda até final de dezembro. Pedimos também a todos que acompanhem nosso canal no YouTube, canal Perdidos no Vale. Temos também o nosso Insta e a nossa página, todos com o mesmo nome, canal Perdidos no Vale, no Insta e no Face. A gente colocou o canal na frente para não dar confusão. É, porque surgiu um outro canal depois. Tem outros canais aí, tudo perdidos no Vale. A gente colocou o canal. Mas não está dando, não. O público está totalmente diferente. E a gente também, esqueci de contar, a gente acabou de publicar uma resenha na Whiplash sobre a banda Scalped e a discografia deles. E também fazemos resenhas, tanto em vídeo quanto para os blogs, para as revistas online e tudo mais. E é isso, agradecemos muito a oportunidade de estar aqui no seu canal. Ficamos muito felizes de conhecer vocês todos aqui. Nós te agradecemos. Harley? Então, pedi para a galera colar lá, né? Colar em casa agora do jeito que dá, mas dia 25 ali, fugir do Natal da galera e curtir ali Black Metal. Vamos ter lançamento aí das Sete Peles, lançando o segundo trabalho. Bastante coisa extrema. Depois dia 26, 27, continua na sequência aí, mas dois, três dias de festival aí para a galera curtir. E acompanhar a gente também, né? Na nossa mídia, uma mídia escrita. Nós temos programa na rádio, na Mutante, todo domingo e na Rock Company segunda, com reprise na quinta-feira. Nosso canal do YouTube também, que está lá com vários quadros, entre eles um dissecando discografias, né? Estamos trabalhando com Black Sabbath, além de cobertura de eventos. quando os eventos voltarem, né? Entrevistas. Então, a gente está aí dando aquela força, né? E o recado principal, acho que é sempre apoiar, né? As bandas no underground, né? Como público, quando poder ajudar, colar no show, se puder comprar material. Se não puder fazer nada disso, divulga no Facebook, faz alguma coisa, que é o que as bandas precisam, né? Esse apoio é fundamental para manter a nossa cena ativa, né? Acho que o principal recado é esse. Valeu. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Desculpem alguma coisa, desculpem o mau jeito, né? Estamos aqui é para poder fortalecer a cena. E lembrando a todos aí, então, que rolou ontem, né? No caso, dia 22 de novembro, a segunda edição do Metal no Vale Festival Online. Está lá no canal YouTube da Metal no Vale. Clica lá, se inscreva, ative o sininho e confira lá a edição completa da segunda edição do Metal no Vale. E dia 22 de dezembro, às 20 horas, Power Woman Festival. 20 estados, o Distrito Federal, 20 e umas bandas, cada uma representando o seu estado, todas as vocais femininas. Vai ser bacana. Power Woman Festival, a força do rock nacional na voz feminina. Vai ser muito legal. Abraço para vocês, sucesso a todos. Vamos se inscrever no canal de todo mundo aqui, galera. Falou? Abraço para vocês. Muito obrigado. Valeu, valeu. Fiquem com Deus. Boa sorte para todo mundo aqui. Se cuidem, se cuidem. Valeu. Valeu. Tchau.